Olá, caros alunos! Iniciemos mais uma aula de lógica. Nessa aula eu vou falar sobre uma falácia que é muito conhecida e muito utilizada. É a chamada falácia do apelo à piedade, ou argumento ad misericordiam. O que seria essa falácia? Ela é um apelo a uma compaixão para que determinada conclusão seja aceita, ou seja, se apela para a pena. É um tipo de chantagem emocional, né? Por exemplo, se eu dissesse, ah, ele cometeu um crime, mas é pai de nove filhos que vão acabar sofrendo com a sua ausência, os filhos não podem pagar pelo crime do pai, eu estou o quê? Querer justificar o crime que o cara cometeu, né? E na verdade não tem nada a ver o crime que ele cometeu com o fato dele ser pai de nove filhos, né? Ou então eu falo, ah, a vida dura fez com que ele se envolvesse com as drogas, passou por momentos terríveis, já na infância ele passou fome, sofrimento, abandono, desespero, seu destino já estava traçado, o rumo da sua vida já era inevitável, ou seja, a gente está dizendo que ele não é dono do destino dele, então praticamente eu estou também apelando para a misericórdia da pessoa, né? O advogado faz isso muito no tribunal do júri, né? Ou então o empregado que vira para o chefe e fala, ah, eu mereço um aumento de salário porque eu fiquei um tempão fazendo esses dados, produzindo esses dados e assim por diante, e não falando da qualidade do relatório, por exemplo, né? Ou então um aluno que chega para o professor, tem muito aluno que faz isso, né? Pessoal, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo para fazer trabalho, é um trabalho que foi dado há um mês atrás, a pessoa não teve tempo durante esse tempo todo e fala que porque eu trabalho o dia todo, né? Ou então um ator que é youtuber também, que diz para as pessoas assim, ó, inscreva-se no meu canal porque eu tenho o objetivo de ser um grande ator numa rede de televisão, e não porque a qualidade do trabalho dele seja boa assim por diante, né? Então existem esses apelos para a misericórdia, se apela para a pena, para a misericórdia e tal, logicamente existem casos em que esse apelo é eficaz, né? Por exemplo, o julgamento de um estado de necessidade ou excludente de ilustritude no direito, por exemplo, um furto famélico. O chamado furto famélico, o que seria o furto famélico? É aquele que se configura quando o furto é praticado por quem, em estado de extrema penúria, é impelido pela fome e pela inadiável necessidade de se alimentar, ou seja, ele está com muita fome, então ele vai lá e furta para comer. Então é uma necessidade vital, né? Então acaba que o apelo para a misericórdia nesse caso, ele vale, né? Também um caso, por exemplo, uma pessoa que ultrapassa um sinal vermelho ou a velocidade permitida para socorrer uma pessoa em estado grave, né? E ela argumenta isso dentro de um recurso no trânsito. Também vale, por quê? Porque realmente é uma necessidade, um estado de necessidade, né? Ou então, quando eu incentivo uma campanha beneficente apelando para imagens fortes ou descrições muito emocionais, né? E assim por diante. Também vale, por quê? Porque na verdade eu estou tentando motivar as pessoas a participar daquela campanha e assim por diante. Mas a gente tem que evitar cometer o erro de pensar que todo apelo pela compaixão ou piedade, né? Seja verdadeiro. Então, ou seja, você tem que tomar cuidado que tem uns que são verdadeiros e tem outros que são falaciosos, né? Então a gente tem que avaliar mesmo. De um modo geral, naqueles casos em que a emoção é usada para desviar a atenção, né? Do assunto, né? Que deveria ser discutido e tal, e a gente vai e desvia para a emoção, para outros aspectos, e isso é uma falácia, né? Então, por exemplo, o caso que eu gostei de citar no outro vídeo que eu falei também, é o caso da Ira dos Anjos, né? Daquele livro do Sidney Sheldon, que ele vai colocar lá uma advogada que vai tentar motivar o júri a favorecer a cliente dela, né? Em razão da rotina que ela vivenciava, em razão de um acidente. Ela teve um acidente, né? Provocado, não me lembro mais se era por causa de um erro na fabricação dos pneus lá. Então, ao invés dela motivar o júri, baseado nos fatos, né? Não, aqui, olha, houve um defeito no pneu que causou, que estourou e causou o acidente, assim, tudo diante. Não, ela foi lá e passou um vídeo mostrando na rotina da cliente dela que, se não me engano, ela não tinha os quatro membros, nem os braços, nem as pernas, né? Mostrando que ela tinha que servir, as pessoas tinham que ajudar ela a fazer tudo, né? Então, a rotina é muito difícil. Então, era um apelo para a misericórdia, que o quê? Fugiu da questão principal, que seria o quê? Você falar com a pessoa assim, não, o objetivo principal é ver se a empresa tem culpa ou não tem culpa em relação à negligência, nesse caso, né? Então, essas que são as questões que a gente tem que avaliar quando a gente fala de apelo à piedade, né? O apelo à misericórdia, né? Se aquilo ali é o fundamento para a conclusão ou se aquilo ali é simplesmente um elemento a mais, aí tudo bem, né? Também não tem problema se você coloca o apelo para a misericórdia como um elemento a mais, como os casos que eu coloquei agora anteriormente. Então, eu espero que tenha sido claro, uma aula rápida sobre essa falácia. Até a próxima aula.